Fala Digi-escolhidos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da Biblioteca Digimon. Hoje muito feliz porque a gente finalmente vai sair oficialmente das letras A, do começo do nome dos Digimons, e vai para as letras B. Óbvio que eu já fiz alguns Digimons que começavam com outras letras, como a letra B também no passado, foram casos especiais, mas hoje oficialmente a gente entra nos Digimons com a letra B. E para começar, a gente vai estar falando sobre uma Digimons que ensina para a gente a sempre respeitar os mais velhos. Muito importante isso, tá bom? Então, vamos começar? Vamos embora! De nome, Babamon. Do nível Mega. Do tipo Antigo. Do atributo Vacina. E dos Campos Desconhecidos e Destruidores de Vírus. Um Digimon antigo que tem a aparência de uma velha. Segundo rumores, é dito que uma Rosemon foi colocada sob um feitiço que a transformou nesta forma. Seus ataques especiais são O Empress Raze, onde apaga vírus com o único balanço de sua vassoura. E o Tri-Banish, onde tenta o oponente com sua vassoura e então inflinge seu castigo aos malfeitores. Pode evoluir de Digimons como Rosemon Angelomon E Bastemon E pode evoluir para Digimons como Rosemon Rosemon Burstmold E Ofanimon Então, Digi Escolhidos, essa é a Babamon. O nome dela, Babamon, Babá em japonês, pode se referir a velha ou velhinha. O que é muito interessante, porque faz todo sentido para esse Digimon. Se você é um cara que gostaria de se imaginar com um parceiro Digimon, que é uma velhinha, Ela é o seu Digimon, é... Então, muitas pessoas subestimam ela pelo fato da aparência dela. Ela é uma velhinha pequenininha, com a vassourinha dela, que varre e tal. Mas ela é um Digimon de nível Mega E ela é muito poderosa E ela vai, literalmente, varrer o chão com muitos Digimons por aí. E um ponto muito importante dela é o fato de que ela vem de uma Rosemon E você vai ver um detalhe sobre ela, se você voltar aí Que a Rosemon e a Babamon possuem o mesmo colar Um colar cor-de-rosa com um símbolo nele As duas possuem o mesmo colar É mais do que prova de que isso realmente aconteceu Então, deixa aí nos comentários tudo o que você achou da Babamon Seus comentários são muito importantes E também, se possível, deixa um like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo, clica no sininho E se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja membro aí embaixo Vou deixar um abraço carinhosíssimo para todos vocês Muito obrigado a quem assistiu mais esse vídeo Aguardo vocês para os próximos Fui dos dias escolhidos, até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau